Ó a ferramenta aí, ó. Ô, pancada! Meu amigo, pode ter certeza. Se tiver peixe aí, bate. Com certeza. Se tiver peixe, bate. Ó a valinha! Ô, pancada! Acompanha o canal do Velho Chico aí, ó. Ó a ferramenta aí, ó. Tudo preparado, tudo certinho já. Pessoal, é o seguinte. Vou colocar o maracuzão aqui, ó. Tô de olho aqui porque tem outra vara lá, hein? Armada. E aqui, ó. Passa o anzol aqui. Ó. Enrola. Bastante mesmo. Deixa a ponta da ferra assim, ó. Tá dando pra ver aí? Acredito que esteja. Aqui, ó. Outra vara armada ali, eu tô sempre olhando pra lá. Passa no meio do aratu, ó. Inteiro. Meu amigo. Pode ter certeza. Se tiver peixe aí, bate. Com certeza. Se tiver peixe, bate. Vou fazer o arremesso. E vou colocar aqui na espera aqui. É perto, hein? Pertinho. Oito a sete metros por aí. No máximo, no máximo. Deixa eu ver o que é. Vou virar a cama pra cá, ó. Oito a sete metros. Boa noite. 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 Coloca o peitinho do aratu aqui, ó. Perrinha. Se tiver peixe grande, bate. Chama. Vai. Pesqueirinha aqui, ó Centro de Guarapali Com dois pauzinhos Ei, é só botar no GPS aqui, ó Top Velho Chico Tá na linha Show Olha o tamanho do caçapa Ei, não é pequeno não, hein Sargão monstro Um aratu Bateu no aratu que bateu o quicano Só sargão top Dando esse pesqueiro aqui, hein Esse pesqueiro é show de bola Show Bota a linha, hein Bota a linha Bota a linha Ei Bateu no aratu que bateu Bota a linha 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 Olha o tamanho Quebrou Leva o telefone lá para vocês verem Olha o tamanho Gente, olha o tamanho desse baiacu Ei, não é pequeno não, hein Alô, pessoal, vamos liberar o peixe, hein Liberar o peixe 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 Show? Tamo junto Liberou o peixe pessoal, fui empurrando com o pé devagar Que não pode pegar Porque o peixe tem muito espinho Beleza? Então vê se me entende aí Show?